Sejam bem-vindos então aos vídeos sobre Windows 8. Vamos então ver como encontrar aqui o Windows 8 Enterprise para avaliação, para que possamos descarregar para o nosso computador. Vamos aqui através do Google escrever o seguinte, Windows 8 Enterprise Evaluation Download. Ora, e do resultado desta pesquisa, nós somos levados a escolher logo o primeiro, certo? Ora, o que acontece é o seguinte, há aqui um conjunto de informação sobre esta versão do Windows para avaliação, ela está disponível para avaliação durante 90 dias, portanto, podemos instalar e durante 3 meses podemos utilizar esta versão do Windows. Fim desse prazo, o Windows deixará de funcionar de forma normal. Ele especifica aqui qual é o conjunto de línguas que estão disponíveis, etc. O que é que se passa com este tipo de lançamento, portanto, quais são os requisitos do sistema. E depois tem aqui o Get Started Now para fazer o download. Neste caso, o download pode ser feito na versão 32 ou 64 bits. Vejam que o 32 é a versão x86 e o 64 é o x64. Se clicarem aqui em Get Started Now e se não estiverem com a conta da Microsoft registada, poderão fazer um sign-in utilizando a vossa conta, ou se não tiverem uma conta, poderão fazer um sign-up now e neste caso poderão preencher rapidamente aqui um formulário com os vossos dados. É gratuito e depois de preencherem os vossos dados, fazer aceitar e depois poderão então avançar para o download. Curiosamente, eu não vou fazer por aqui o download, apesar de ter uma conta da Microsoft registada, porque por algum motivo, nos últimos tempos, o sistema não me tem permitido descarregar a versão através desta localização. Daí que eu tenha procurado aqui uma outra localização e encontrei esta. Ou melhor, esta daqui. Get Windows 8 Enterprise Official is with 180 Days Evaluation Free. Eu não liguei muito ao título. Liguei sim, foi ao facto de ter aparecido neste My Digital Life, aqui várias informações, mas depois de ter aqui o Direct Download Links to the ISOs. Ora, o ISO é uma imagem do disco que eu depois vou usar para instalar o sistema operativo. Eu vou clicar aqui e mais rápido ou mais lento, o que me vai aparecer então é uma página onde eu tenho o link direto para cada uma das versões. Eu chamo particularmente a atenção para o facto de que as versões x86 são as versões de 32 bits, que é a versão que eu vou usar. Eu, pessoalmente, vou utilizar a versão em inglês, x86, a versão de 32 bits, mas poderão utilizar a versão português Brasil, se forem portugueses ou portugueses brasileiros, ou brasileiros, neste caso, poderão descarregar aqui. Chamo também a atenção para o seguinte, quando fizerem o clique e começarem, vai aparecer a caixa de diálogo para descarregarem o software para o vosso computador e chamo a atenção que o download é relativamente demorado, uma vez que são cerca de 2,5 GB de informação. No final do download, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou arrastar aqui para este ambiente o meu fecheiro já descarregado, ok? Temos aqui o Windows 8 RTM, eu já alterei o nome, ele terá um nome bastante mais extenso, e esta é uma versão ISO do fecheiro, ok? Portanto, o que nós temos aqui é uma versão ISO que tem quase 2,5 GB, ok? E eu quero chamar a atenção para o seguinte, Windows 7, que não têm, por exemplo, nenhum software de gravação de CDs, poderão fazer simplesmente o seguinte, coloquem na vossa drive de gravação um DVD Virgin e façam simplesmente isto, cliquem com o botão direito do rato e depois selecionem gravar imagem do disco, ok? O Windows 7 permite fazer isto assim, on the fly, como se costuma dizer na gíria. Se porventura tiverem um outro qualquer software instalado, onde as imagens ISO podem eventualmente já ter sido associadas com esse software, então poderão utilizar esse software para gravar este fecheiro ou esta imagem como imagem de um disco, ok? E o sistema irá gravar essa imagem para um disco, que depois poderão utilizar para instalar o vosso sistema operativo. Neste caso concreto, e a partir do próximo vídeo, eu vou utilizar uma máquina virtual, na qual eu não terei necessidade de utilizar sequer um disco gravado, vou utilizar diretamente o ISO, porque o VirtualBox vai permitir então criar uma imagem do meu disco, ok? Ou utilizar esta imagem do disco como sistema de instalação. E portanto estão reunidas as condições para que a partir do próximo vídeo nós possamos iniciar então o processo de instalação do nosso sistema operativo Windows 8.